Música Diretor Centro Estudo Cultural no Arte, Vicente Paulino, ATT, atuaçai qualidade de educação, escola Cira precisa reduz número estudante e a cada turma barroa nulo resim lima. Tamba banheira cada turma acumula estudante russi lima nulo tonenulo, se dificulta manor inserir o processo de ensino-aprendizagem. Há uma nova metade que se aplica o ensino-aprendizagem no dia 8. Lá é o método que se deve ser, é importante que cada escola define a sua postura, ou seja, perfil ou imagem, atu, lori, ninia, escola, né, vai ir a nível de qualidade. Se atu, tam, ir a nível de qualidade, a escola tem que reduz turmas, reduz alunos para cada turma. Significa, cada turma ainda, pelo menos, né, 25 ou 30 alunos. Nem mais, é suficientemente razoável. Se, então, aplica o método construtivista, há um ano em que, até, contexto timornean, difícil de usar a tua aplica e dene, tam, é alunos barroa. Cada turma quase 60 ou 80 alunos. Difícilmente a tua aplica o método construtivista. Difícil, mas é bem, é difícil a tua aplica. Depende, professor, né, bem, que é a nossa matéria, não organiza a minha classe, né, assim. Antes, né, diretor executivo, Organização Voluntária Saúde, Bahema Joto, KSAB, André Belo Hatete, Escola Barac Macafalta, Sala de Aula, Nunez Sala Ida, Belacumula, Estudante, Husin Nenulo, Tohualu Nulo. Iher Mera, Escola Básica Central, 10 de abril de 99, Tau, Estudante Lima Nulo, Tohnen Nulo, Hamuto, que é Sala Ida, Tamba Menos, Professor. Efezénia Babu, Tomás Suárez, Giamén.